E aí galera, prontos para curtir o final de semana? Veja o que preparamos para vocês. Cartografias visuais do artista Liam Porice está em exposição no SESI até 31 de janeiro. São mais de 20 trabalhos que incluem pinturas e cadernos de desenho e esboços. A mostra acontece de terça a domingo às 8 da noite. O SESI apresenta no dia 27, às 9 horas da noite, a mostra de cinema Os Campos Voltarão. O vídeo fala de um grupo de soldados que enfrentam uma série de dificuldades no fronte italiano, após os sangrentos combates em Altipiano durante a Primeira Guerra Mundial. A classificação é de 12 anos. No dia 27, às 8 da noite, o SESI apresenta a peça A Idade da Meixa. O espetáculo encadeia momentos cômicos e poéticos, tecendo um jogo psicológico sobre uma família de latino-americanas em que o tempo é o protagonista. A classificação é de 12 anos e a entrada é gratuita. No dia 28, às 6 horas da noite, o SESC apresenta o show do MC Tubaína. O rapper segue em carreira solo desde 2010 e Emina é uma das faixas mais ouvidas atualmente. O evento é gratuito. A companhia Artinerantes apresenta o espetáculo de circo-teatro Vizinhos no dia 29, às 7 da noite, no SESI. A montagem propõe um jogo com cenas acrobáticas e de equilíbrio em um cenário comum, onde um casal vive situações insólitas, escapando da mesmice e da repetição. A peça O Planeta Lilás estará em cartaz no SESC, dia 29, às 3 horas da tarde. O espetáculo é uma adaptação do livro de Ziraldo que conta a história de um bichinho cansado de viver sozinho e um mundo de uma cor só, que parte em busca de outros lugares e tons. O ingresso custa R$ 17,00 e a classificação é livre. No dia 29, às 8 da noite, no Espaço Cultural Cine Santana, acontece o encerramento do primeiro Feche Música da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com a Orquestra de Cordas. O evento terá a regência do maestro Marcelo Stasi e a entrada é franca. O Agenda Cultural fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau!